E o Bitcoin tentando fazer o rompimento dos 69 mil dólares, tá numa região de resistência ali no curto prazo, eu vou comentar pra vocês e caso a gente faça esse rompimento, a gente pode ir pra casa aí, pessoal, dos 75 mil dólares, muito rápido aí, tem uma zona de forte liquidez aqui no 69 também, vou comentar pra vocês sobre tudo isso na análise de hoje, então não se esquece de ir embaixo do vídeo, apertar esse botãozinho do like, é muito importante, e agora hoje a tarde eu vou focar aqui, fazer pra vocês análises altcoins, finalmente aí, pessoal, muita gente pediu coisas aqui, notei várias altcoins pra fazer aqui essas análises, Solana, Chainlink, NIR, AVI, SEI, PENDLE, SUI, aqui tem várias aqui, outros também que eu botei pra dar tempo, eu faço também pra vocês, caso faltou alguma aí também, comente abaixo do vídeo, que eu vou tentar hoje focar aí pra poder matar tudo, porque senão eu não faço nunca isso, tá numa correria pra mim aqui grande, mas é isso, pessoal, vamos lá, vamos ver aqui então o que está acontecendo com o Bitcoin, porque realmente está interessante, o Bitcoin então que testou aqui, fez o rompimento do canal, fez um reteste nos 65 mil dólares, acabou não buscando a zona de 64, eu até achei que fosse um pouco mais abaixo do Bitcoin, né, a gente teve esse monte de opções hoje aí, e o Bitcoin segurou nos 65, né, pessoal, tá parecendo que vai segurar aí, deixou uma zona de suporte nos 66 mil e 700, eu comentei pra vocês ontem sobre isso, então assim, o que a gente tem agora de resistência de Bitcoin, pessoal, é o seguinte, ó, essa zona aqui do 68 mil e 700, a gente bateu ali exatamente, é a zona que tem open interest aqui, eu vou até mudar essa cor, que eu acho que mudar aqui pra poder ver melhor um pouco, né, aqui no high block você pode ver que isso aqui é o open interest da Binance, tá, então olha só como ele bate ali nessa região do 68 mil e 700, né, a resistência, volta aqui nessa zona de suporte segura aqui no 64 mil e 400, e tá tentando de novo fazer esse rompimento, o rompimento dessa zona aqui, pessoal, acho que seria bem importante, seria uma confirmação que a gente vai buscar a zona de liquidez ali de 69 mil, aqui ó, 69 mil e 700 aqui, esse alvo aqui no curto prazo, mas eu acho que, dependendo como for os indicadores aqui, isso aqui não segura, a gente pode ir lá pra zona de 75, né, lembre-se que o CPR mensal, eu comentei pra vocês, a gente tem pro mês de outubro, o CPR mensal, né, os alvos são 75 mil dólares, depois 83, né, são zonas que a gente tem liquidez aí, que o Bitcoin poderia buscar, e o que tá ajudando o Bitcoin a subir também é a SP500, né, SP500, pessoal, subindo aqui, ó, não teve jeito de corrigir, subindo junto, tá, subindo, na verdade, puxando os mercados aí, né, junto com o DXY também, né, impressionante, agora deu uma corrigidinha o DXY um pouco aí no curto prazo, mas subiu muito forte o DXY nos últimos dias aí, semanas, então, assim, o SP500 tá puxando forte a isso aí, tá, então o Bitcoin subindo junto, e essa zona do 68, eu venho comentando pra vocês há bastante tempo, que é uma zona importante do pessoal do ETF, comprou bastante essa zona, e também a zona que a gente tem mais open interest também aí, né, o pessoal que tava preso, então o rompimento, pessoal, agora dos 69.700, conseguir romper essa zona, o último topinho que deixou ali, né, junto com essa zona de open interest, né, pode levar o Bitcoin a buscar novos ares aí, e eu acho que é o mais provável por enquanto aí, tá, pessoal, acho que a gente deve buscar isso aí, e quanto mais se aproximar das eleições americanas, que faltam aí praticamente aí menos de duas semanas, né, a gente tem aí então sete, agora faltam dez dias pras eleições americanas, então, é, basicamente, quanto mais próximo disso, eu acho que mais próximo do Bitcoin, né, de subir aí cada vez mais, tá, então a correção que ele poderia fazer aí, eu acho que também a minha opinião já foi, né, acho que não tem agora motivo do Bitcoin corrigir, não vejo nada ali que possa fazer, então você só tem que ficar de olho realmente nas zonas de open interest, que são importantes, né, agora aqui no curto prazo ficou essa aqui, a região de 67.500, que é uma zona de suporte, né, e deixa eu puxar também aqui o de um mês, porque o de um mês mostra um pouquinho melhor, né, isso aqui pra mim são os melhores zonas de suporte e resistência do Bitcoin, né, aqui, ó, então por isso que eu falei com vocês bastante sobre isso, ó, botem os stops aqui abaixo de 62, e ontem no Instagram eu comentei sobre isso, né, stops no Bitcoin tem que estar abaixo dos 62 mil dólares, tá, porque senão é muito stop curto ali, você sabe como é que é a volatilidade do Bitcoin, eu acho que não é legal, e ele, até achei que ele poderia ir aqui no 64, ó, tinha investimento de opções e tal, né, acabou que ele não foi lá, segurou no 65, os zonas de volume, bastante volume ele segurou ali, né, então realmente os zonas de volume são importantes, pessoal, tá, quem tá shortando o Bitcoin e tal, né, eu comentei que não tá muito bom pra shortar, porque tem suporte de volume aqui também nessa região, tá, então assim, só tem que tomar cuidado que, sim, poderia lá pro 64, né, acabou segurando no 65 aqui, né, então é isso, eu acho que faz sentido ainda, se você tá comprando o Bitcoin, manter os stops aqui ainda no 62, tá, eu acho que manter esse top curto ali, a não ser que você esteja fazendo scalp ali, né, essa zona que eu mostrei anterior ali do 67.400, pode ser uma zona, mas eu acho que, se você tá querendo fazer uma posição um pouco, focando lá no 65, 83 mil dólares, eu acho que o stop teria que estar no 62 mil aqui, que é a zona que tem mais suporte, né, de novo, olha aqui esse indicador aqui do CoinElyze, olha só a resistência que a gente tá testando aqui agora, essa zona de resistência que a gente tá tentando romper, né, aqui do 68.400, né, esse aqui é o agregado, né, na Binance ali a gente tem a região do 68.700, e agora o suporte que a gente ficou aqui, ó, o suporte de 64, o Bitcoin, ele nem foi testar aqui, ó, segurou aqui no 65, porque é uma zona de volume, né, então de novo, volumes são importantes, pessoal, tá, presta atenção nos volumes, porque os volumes vão dar suportes pra gente ficar de olho, e a zona aqui que eu considero stops aqui, que é onde tá meu stop no Bitcoin agora, é a região abaixo dos 61.900, tá, então acho que é isso, o Bitcoin deve continuar essa alta aí, acompanhado com o SP500, é o que eu estou acreditando, tá, só tome cuidado, pessoal, com as exposições, por fazer uma compra do Bitcoin, cuidado com a alavancagem alta aí, tá, assim, por exemplo aqui, como o stop, na minha opinião, tá, depende do seu trade, tá, se você tá, por exemplo aqui, eu quero comprar o Bitcoin aqui, que eu acho, né, sempre um pouquinho complicado comprar numa resistência, né, mas depende que você volta, você stop, ó, aqui, ó, por exemplo, aqui, aqui sendo um stop, por exemplo, aqui você poderia trabalhar no máximo 40 vezes a alavancagem aqui, ó, se for com o stop aqui, ó, aqui você poderia trabalhar no máximo aqui, no máximo dos máximos, 18, 17 vezes a alavancagem, tá, e o correto aqui, pessoal, na minha opinião, aqui você poderia trabalhar cerca de 7, 8 vezes a alavancagem, tá, então, depende do stop, você calcula essa alavancagem aí, tá, pra você, é, nunca ser liquidado, tá, isso é muito importante, você tem que ser estopado antes da liquidação, então, ontem teve perguntas no Instagram sobre isso, posso alavancar o Bitcoin 20 vezes, né, agora, falei, ó, eu acho que não dá, se você vai alavancar 20 vezes, tem que botar o stop, eu acho que em 65, né, e não daria 20 vezes ainda, porque, né, com as taxas tudo, eu acho que não daria 20 vezes, talvez menos, 17, por ali, né, eu acredito que a alavancagem de quem estiver comprando por aqui teria que ser uma alavancagem de colocar aqui na casa dos, dos 7, 8 vezes no máximo aí, tá bom, é assim que eu calculo, né, porque você tem que sempre estopar antes do ponto de liquidação, tá bom, esse é um ponto importante, é, tô otimista com o Bitcoin ainda, tá, pessoal, apesar de ter uma resistência aqui agora, vamos ver como o preço vai se comportar, né, já fiz algumas, fiz parciais aí também no Bitcoin, tô tranquilo aqui agora, stop no 62, e vamos ver se o Bitcoin continua essa alta aí, vamos ver as ordens também aqui, tem resistência nessa zona aqui de 68, 800, ó, tem algumas ordens entrando ali, mas nada muito, muito forte, né, e, vou ver o que mais aqui, que temos pro Bitcoin, aqui tô no gráfico de 15 minutos, baixando uma hora aqui, rapidinho pra dar uma olhada, é, tem umas zonas de resistência, que chata aqui, né, pessoal, nessa zona, não muita ordem assim, tá, suporte também não tem muito claro, né, nessa região, então, enfim, só estamos em ganância, aquela coisa toda, tá, então, cuidado, eu falei pra vocês lá, pessoal, comprem lá no 53, ali, porque depois vocês vão ficar ansiosos pra querer comprar lá nos 68, pra cima, né, e, porque eu já passei por isso várias vezes, né, o cara deixa de comprar, não sei, vou esperar um pouco mais, e eu vi muita gente, inclusive do grupo VIP lá esperando, falando, ah, vou comprar nos 48, nos 47, e não comprou ali na região dos 53, e acabou agora, tá aí nessa ansiedade, né, então, comprar agora em ganância, não acho uma boa ideia também, né, acho que não tem risco retorno muito bom, então, enfim, então é isso, pessoal, eu vou responder as perguntas de vocês lá, que foram feitas no, no Instagram, tá, tem várias perguntas que o pessoal fez pra mim no Instagram, né, tô continuando a responder elas hoje aí, faltaram algumas pra responder ontem, vou fazer análise de altcoins pra vocês aí, vou separar os vídeos aqui, talvez em grupos de três altcoins, vamos ver, pra não ficar um vídeo muito, muito grandes aí, né, e deixa um likezinho, não esqueça de deixar o likezinho, que é muito importante, me segue lá no Instagram, manda essa pergunta, né, quando eu, vou abrir caixinha de perguntas de novo no Instagram, muito em breve, tá, me acompanha lá, que volta e meia, tô abrindo, cada dois, três dias, abro caixinha de perguntas, hoje eu vou responder as perguntas que ficaram pendentes de ontem ainda, tá bom, e é isso, então, deixe de vocês uma boa sexta-feira, um abraço, e a gente se vê então na próxima, valeu, tchau. E aí Tchau.